Garçom, você me diga quantas horas E num momento o relógio está marcando Sei que é tarde e não consigo dormir Sinto um delírio que não deixa ver o som Vejo na flua os pedaços de papel Murmuro triste do vento que é soltando Meu coração é um bandido por amar Uma mulher que seu amor tem outro voto Garçom, você, por favor, me traz bebida Quero apagar os mensagens esperados Na fumaça do cigarro eu sempre vejo A mulher que foi a cruz do meu passado Quero gritar para o mundo inteiro ouvir Assim pergunto se ter amor é pecado Por essa linda criatura eu morrei Mesmo sabendo que não serei perdoado